Olha minha gente, começando já aqui, preparar cedo o Natal. Eu untei essa forma aqui pra mim fazer um bolo gigante. Olha o tamanho de bolo que vai ser, ó. Aí depois quando assar o bolo, aí é que eu boto o frango, porque o forno já tá quente, né? Já tá ali aceso, ó. Já liguei pra esquentar. Aí, mas primeiro eu vou assar esse bolo. Vou fazer um bolo grande, porque dá pra aqui ir pra casa de mãe. Vou bater aqui nessa vazia azul, ó, essa vazia grande. Olha aqui, minha gente, já botei seis ovos. Tirei a pelezinha da gema, que eu já filmei aí pra vocês mostrando, né? Botei meio quilo de açúcar, faixa de umas três xícaras. Botei a metade de uma margarina grande e uma pitada de sal. Agora eu vou bater logo aqui, né? Pra depois eu botar a massa. Ó, minha gente, já aqui botei quase dois quilos de massa. Não deu dois quilos porque tinha um pacote aberto, ó. Mas foi quase. De massa de trigo. Farinha de trigo, né? Agora eu vou botar aqui o leite, ó. Eu gosto de botar assim com a nata, porque aí é que fica gostoso, minha gente. Leitinho de vaca, olha. Isso é uma delícia. Grosso. Se eu não conseguir bater na mão, eu vou pegar a batedeira. Deixa eu misturar logo depois. Se precisar botar mais leite, eu boto, né? Minha gente, eu vou botar mais leite. Porque, olha, não deu aquele leite, né? Vou botar mais um bocado de leite. Continuar batendo. É aqui. Eu acho que a gente vai levar mais leite. Vamos ver, né? Minha gente, eu resolvi pegar a batedeira, porque não tem braço que aguente, viu? Quando é assim muito, né? Aí eu vou usar a batedeira agora. É mais rápido, né, minha gente? Se tiver na vazia, a gente bate, ó. Olha aqui como é mais fácil. Já terminei, hein? Agora eu vou botar um pouco de fermento e misturar com a pá mesmo. Olha aqui, minha gente. Já botei o fermento, já misturei, já despejei na forma. Agora eu vou botar no forno e deixar assar, né? Pra nós ver aí o resultado. Olha, minha gente. O bolo já tá quase assado, né? Agora eu vou ajeitar aqui o forno. Pra mim botar logo aqui na forma. Cobrir com papel alumínio. Já passei óleo aqui na forma. Aqui temperadinho, né? Eu vou botar papel alumínio, gente. Porque ele não é molinho que nem frango de granja, né? Aí ele sempre é mais duro. Aí eu vou cobrir com papel alumínio. Deixar passar aí uns... Uma meia hora com papel alumínio. Depois eu viro só pra dourar, né? Daqui a pouco eu tiro o bolo e boto o frango logo. E eu tô tá animada, ele cantando, né? Aqui a pouco eu tiro o bolo. Deixa eu olhar o bolo, como é que tá? Olha, minha gente. Tá quase pronto, né? O bolo. Que animação é essa aí? Ai, meu Deus. Uma espia. Tem de piedade de mim. Alguém que me faz... Olha, minha gente. Tende isso aí que tá cantando. Será o meu filho e vencei ele. É, tia. Será o meu filho. Muito bem, tia. É, né? Minha gente, já tirei o bolo. Ele rachou um pouquinho, mas não tem problema, né? E já botei aqui o frango. Minha gente, já tirei o papel alumínio. Agora é só esperar dourar, né, minha gente? Olha como tá. Gente, então, tá quase pronto. Vou deixar só assamar um pouquinho. Vou clareando aqui com a lanterna. Minha gente, eu tô aqui agora cortando as verdurinhas pra me fazer o molho da lasanha, né, gente? Porque eu vou fazer uma lasanha. Vou fazer um arroz. O arroz eu fiz meu dia branco, né? Aí vou temperar. Fazer um arroz e mais diferente um pouquinho, né? E também está aqui. E tô tentando fazer uma farofinha também, minha gente. O farofinha de calabresa. Vai ser bem simples, nossa ceia. Aí aqui tá cebola e alho, tomate, pimentão, cebolinha e quento. Vou usar esse aqui no molho da lasanha. E aqui tá o frango desfiado, né? Usei nessa panelinha, nessa panela mesmo eu desfiei, né? Balançando. Muito fácil, né, minha gente? Aí agora eu vou refogar essas verduras aqui. E eu já vou voltar aí com vocês já com a lasanha pronta, né? Porque eu já gravei um monte de vezes eu montando lasanha, né, minha gente? Tá certo? Minha gente, esse arroz aqui eu firmei o dia, né? Aí eu vou ajeitar ele, fazer um arroz intemperado com ele pra gente jantar de noite, hein? Ó, minha gente, eu vou fazer esse arroz assim, ó. Vou arrostar aqui, né? Vou usar esses ingredientes aqui, minha gente. Ervilha, milho verde, o frango, cenoura, cebola e alho, pimentão, cebolinha e quento. Vou fritar logo esse peito de frango com cebola e alho, né? Pra depois botar os outros ingredientes. Aqui eu botei um pouquinho de óleo. Eita, o galo tá cantando um pouco. Aquilo é o frango, ó. É o frango. É, tia. Aí eu botei um pouquinho de óleo aqui, né? Vou dar uma fritada logo no peito de frango. Pra depois eu botar a cebola e o alho. E é. É. Fazer um arrozinho, né, tia? É. Eu não gosto de fazer tudo com o arroz, não, não? Vou, não. Mas não. Por quê? Não dá. Vai querer com as coisas, é? Oi? Vai querer com as coisas? Não, eu vou com qualquer coisa. Eu não quero lasanha. Você não quer lasanha? Não. Quer qualquer coisa. Você não quer lasanha, minha gente, hein? Eu vou com qualquer coisa. Menos lasanha, hein? Menos lasanha. Está certo, né? Bem? Muito bem. Ó, minha gente, já botei a cebola e o alho. Aqui já fritou a cebola com o peito de frango, né? Agora eu vou botar a cenoura, minha gente. Pronto, botei a cenoura. Agora eu vou misturar, né? Misturar bem aqui. Deixar, enfogar um pouco aqui junto. Pra depois botar as outras coisas, né? Por último, aqui bota o arroz, né, minha gente? Olha só como está ficando, ó. Agora eu vou botar o pimentão. Só não vou botar tomate, né, gente? Porque tomate solta muita água, né? Vou botar a ervilha. E o milho. E agora o cheiro verde, hein? Vou botar o cheiro verde. Vou botar um sachêzinho de sazon, minha gente. Só pra dar um saborzinho, mas não é muito bom pra saúde. É difícil usar esse tempero. Agora eu vou misturar, deixar aqui cozinhar um pouquinho. Vou tampar, deixar cozinhar aqui no bafo, né? Porque só no vapor. Assim, porque não tem água nem nada, né? Pra depois eu botar o arroz. O arroz já tá cozinhado. Pronto, deixar aqui tampadinho, cozinhando aí um pouquinho. Que de qualquer maneira solta um pouquinho d'água, né, minha gente? Daí quando secar essa água todinha, aí que eu boto o arroz. Ó, minha gente. Tá vendo que ele tá bem úmido? Ó. Deixar só secar a mão um pouquinho pra eu botar o arroz. Tampar de novo. Ele continuou aqui no fogo, minha gente. De jeito, agora eu vou desligar o fogo e vou botar o arroz, hein? Tá um cheiro tão gostoso, minha gente. Então, eu inventei esse arroz agora, né? Nunca fiz não desse... Desse jeito aqui. Deixa eu botar a água do arroz e arrachar bem soltinho. Olha. Tem umas coisinhas simples, mas que é gostoso, né? Pronto. O arroz já tá pronto, ó. E a lasanha também, minha gente. Vou mostrar pra vocês a lasanha já pronta. Olha aqui. Eu falei que só ia mostrar depois, quando ela já estivesse pronta, não foi? Olha, já tá pronta a lasanha. Minha gente, agora eu vou fazer uma farofinha com essa calabresa. Já ralei cenoura. Vou cortar cebola e alho. Pimentão. E cheiro verde, que é cebola e quentão. Já aqui, gente. Já vou começar a fazer a farofinha, né? Aqui eu botei um pouquinho de margarina e um pouquinho de óleo. Vou botar a calabresa pra fritar. Olha, cortei a calabresa bem picadinha, ó. Deixa ela fritar aqui um pouco pra depois botar a cebola e o alho. Cebola branca. Aqui a cebola. Aqui a cenoura, que eu já mostrei, né? E o cheiro verde. Isso aqui é uma cebola, uma pimenta de cheiro. Eu vou cortar ela também pra mim botar. Desfocando. Aqui o jeito de eu tá fritando aqui. Até a pouquinho eu vou botar a cebola e o alho. Deixa ela fritar mais, que ela é corchosa, que fica bem fritadinha, né? Pronto. Agora eu vou botar cebola. Uma cebola branca e dois de criada. Vou cortar aqui pra depois botar a cenoura. Agora eu vou botar a cenoura. Deixar ficar também. Agora, minha gente, eu vou botar a cebolinha, ó. Cebola de cheiro picada, né? E o cheiro verde, ó. Vou botar um pouquinho de milho verde, minha gente. O restinho do pacotinho que eu botei um pouco no arroz, né? Pronto, agora é só deixar fritar um pouco aqui, refogar, pra depois botar a farinha. A farinha fica pronta, hein? Pronto, minha gente. Aqui já tá pronto. Vou desligar o fogo, né? Deixar esfriar um pouquinho pra mim botar a farinha. Agora, minha gente, eu vou botar a farinha. Vou dar um pouquinho aí, vou misturando, ó. Aqui, tá muito gostando dessa farofa, minha gente. Tá na farinha. Pensa no cheiro gostoso que tá aqui. Olha aqui, minha gente, o frango. Olha que delícia. Quer dizer, a franga, né? Ó, ó. Tá vendo? Aí, minha gente, agora eu vou fazer um negócio que eu não falei ainda pra vocês. Minha gente, eu tô dividindo essa comida todinha pra mim e pra casa de mãe. Agora eu vou cortar o frango, tirar a metade e vou levar pra lá. Porque mãe não faz essas comidinhas. Aí, desde o começo que eu tava pensando, só que eu não falei, né? Eu vou fazer isso, minha gente. E quando tiver tudo pronto aí, eu vou pra casa de mãe e vou mostrar pra vocês também, tá certo? Vocês vão me acompanhando, tá certo? Aqui, minha gente, já tá pronta aqui. Nas vasilhinhas. Chegar lá, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Que eu vou levando. Quando eu mostrei, eu botando. Aí, quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês, tá certo? Né, tia? E amanhã nós vai, se Deus quiser, né, tia, pra lá? Amanhã nós vai. Era pra ir hoje, mas ela não quis ir hoje. É. Amanhã nós vai, né, tia? Amanhã nós vai. É, não quis, não quis, não. E o país eu vim buscar ela, viu, minha gente? Pra ela ir hoje, mas ela não quis, hein? Só que aí, amanhã, mais eu. É. Aí, eu queria dormir lá, só dorme se eu tiver. Só dorme se eu dormir. É. E nem um bebê. Parece um bebê. Assim que só dormir a mãe, hein? Que já se viu, ó. Esse negócio, ó. Eu sei. Isa, cuida bem de tia. Oi? Isa, cuida bem também, hein? Isa. Isa. A mesma coisa deu, Isa. A mesma coisa, né? É. Né? É. Tia não gosta de Isa também? Gosto. Então, de mãe. Eu gosto. De pai. Das outras meninas, né? É, das outras meninas. Amanhã nós vai, né? É, amanhã nós vai. Deus quiser. Deus é quem sabe, né, tia? É. Aí tá aqui as coisas e as outras coisas pra nós comermos mais tarde. Né? É. Eu venho já, viu, tia? Sim. Vou com dor, pra dor levar. E, gente, já cheguei aqui na casa de mãe, hein? Hoje um prazer. Cadê pai? Pai. Não é? Não é que eu não tolei, pai, hein? Olha os pés de lama. Você, pai? Cadê mãe? Tá aqui contando nas coisas. Olha, eu vim trazer a sede natal de vocês. Você pode ir, né? Eita, graças a Deus, que o meu cuscuz já tá cozinhado. Vai ser amanhã? Deixa eu ver isso aí. Oi, olha. Margem. Corre o cuscuz pra amanhã. É. E aí. 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 olha que coisa hoje, olha não tem pra ver farofa derrama a mulher também é, ela sempre... arroz temperado bolo o bolo que o pai gosta panetone olha essa aqui vê que tu não gosta tudo é pai não gosta eu né não, olha lasanha olha Zezinho, a lasanha olha o frango olha Zezinho olha olha aí dá pra janta hoje à noite vai sobrar olha, isso daqui é galeta capoeira viu capoeira ai é pronto anda tira uma foto da gente aqui vai tudinho desejar um feliz natal né porque só vou ver amanhã amanhã né desejo hoje amanhã feliz natal feliz natal feliz natal feliz natal feliz natal dej Fai comer aqui também? eu vou comer em casa E é mesmo? Já tá pronto lá? Tá lá. Agora a tia Dô disse que não queria nada disso. Olha, tá vendo? Olha, não tá vendo? É de palmeira. Mas ela vai comer o meio do frango. É. Eu trouxe desse jeito que é? Você só gosta desse jeito, né Zé? Polo simples. Agora Zézinha, quem gosta da lasanha Essa daqui eu vou... Pode comer aí. Pode comer. Vai minha filha, vai. O meu pai já tá comendo a lasanha, é? Ele gosta muito de lasanha. Não vai comer as outras coisas logo, não? O pai, prova o frango também, viu? É, depois eu vou comer. Tá bem molinho isso, é? Eu quero ver todo mundo comendo mesmo. Mãe também, vem mãe, é? Sim, minha filha, eu vou comer. Vai comer também, é? Eu vou chá, amiga. Pode comer. Eu sou assim, não gosto de comer assim logo, não. E é? Mãe tá com fome não agora, né? Daqui a pouco manjando, é? Tá delícia, minha filha. Ficou bom esse frango de capoeira? A galinha de capoeira. Aposto, minha filha, agora tá uma resenha no piru de Jaima. A Jaima ganhou um piru e não sabe ajeitar, é? Eu também nunca ajeitei piru, não. Porque já é preparado, né? Só botar no forno, passar. Passar ou já é assado. Já vem só temperado, né? É bom a pessoa pesquisar, né? Só você fazer assim já em casa, né? Essas coxinhas. Muito bonito, ó. Eita. Foi bom demais, foi do patrão o Marlo ganhou, não foi? O Marlo ganhou uma cesta bem bonita. É uma cesta de Natal. Ó. Meu gente, agora pronto. Fiquei feliz, né? Eu só sossegava quando eu trouxesse essas coisas aqui, pra aqui, pra carne de palha. Agora tá sentindo cheio da carne, né? Pronto, meu gente, agora vamos embora, viu? Sim, tá certo, minha filha. Muito obrigada, minha filha. Esse negado do casal. Eu mesmo já comi. Obrigada. Eu vou comer também. Ô, José, você só come esse laço aí? Já jantei a coisa. Comi da ação e comi o bolo. Mas não provou nem o frango, né? Ó, pai, esse frango é sem óleo, sem nada. É só na quintura, sabe? É, José, gente. Eu ainda caí, hein? É por causa que não mastigo, não. É, mas é bolinho, pai. A parte da asa do... Fiz a chaco, foi perdido. Não aguentei de jeito nenhum. Coitado, José. Foi, pai, hein? Tô sem nada. Tô sem nada, hein? Tô sem nada. Mas é porque tem que usar pra acostumar, né, mãe? Aí, já cheguei. Tia, doutor, tá ali, frevendo o leite. É. Muito bem, tia. Já ficaram jantando. Já jantaram lá, o povo, hein? Ih, já. Só mãe que ainda falta jantar. Ih, é. Comerar a comidinha que eu levei, né? É. Foi bom, não foi, tia? Foi. Pai, mãe, Isa. Isa. É. Pronto, minha gente. Já estamos aqui jantando. Né, tia? Tia, doutor, não quis lasanha, não quis farofa, não quis arroz. Não. Não quis arroz. Aí, só quis... É o cuscuz, né? Tia, gostou. Pra ficar atrás, né? Não faz tempo, né? Chegou agora, está trabalhando, o trabalho, né? Aí falta tomar banho ainda, né? Né, meu irmão, tia? Olá, pessoal! Feliz Natal pra todos vocês, de todo lugar do mundo. É verdade, é. Feliz Natal, minha gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Moeu o câmero, tia, é? É. É. É assim, aqui numa galinha. É, tia. A galinha vai estar aqui, não é? É aqui na perna do frango, não é? É. Isso. Vai ir aí. É aí. É aí. Já tá bom. Tá bom? Tá. Deixa eu colocar assim, não é? Deixa eu colocar aqui, não é? Deixa eu colocar aqui, não é? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Arroz, não é? É. Eu gosto de faroca, não é? Eu gosto de faroca, não é? Eu não quero nem a faroca. Não. É o prango, não é? É o prango. É o prango. Fala. Não é? Tá maluco. Fala com a fofa, é? Fala. Tá se passando mais um revô, é pra pegar? Tá se passando mais um revô, né? Será onde? Por que? A raça de file. A raça de file. A raça de file. Olha aqui, guardando lá para limpar o mal e a boca Ela passa uma pistola, vai? É uma pistola Olha o cabo do Guarachuva Gente, vamos encerrar Vamos encerrar aqui esse vídeo para vocês Espero que vocês tenham gostado Que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um abraço para todos vocês, minha gente E um Feliz Natal para todos Deus abençoe a cada um, né? Um abraço para todos vocês Em todo lugar do mundo Feliz Natal E próspero novo E próspero novo que está chegando aí daqui a oito dias, né? Que Deus te ver É, é E Magalhães está aqui tomando um cafezinho, né? Todo mundo um cafezinho Um pretinho, né? É, um pretinho Desejo aí Feliz Natal para o pessoal Feliz Natal, pessoal Para todo mundo Para todo mundo Todo lugar do mundo, né, Magalhães? Você também, Nilce Feliz Natal, pessoal Tchau, minha gente Tchau, pessoal Tchau, minha gente Tchau, minha gente